Você está procurando dicas de como se vestir para essa virada do ano ou então se caiu no vídeo certo? Eu, Juan Alves, aqui do canal Homens Que Se Cuidam, cheguei para te ajudar mostrando quais as opções de looks mais estilosos para se vestir agora no Reveillon 2018. E você que me acompanhou esse ano todo, mas não clicou no inscrever-se, quer que é isso? Clica agora em inscrever-se e fazer parte dessa grande família do Homens Que Se Cuidam. E a partir de agora vamos estar colados sempre quando houver vídeos novos, clicando na notificação aqui do lado do sino para você poder me acompanhar. E não perder nenhuma novidade porque os vídeos são gratuitos. Então, meu amigo, não perde tempo, clica agora em inscrever-se, clica no gostei e vamos lá cumprir as dicas que vai estar imperdível esse vídeo. Então se liga! Aqui no Brasil, na beira do ano, é verão, ou seja, calor, suor, porém peças mais leves são super bem-vindas e o branco também prevalece. Então vou começar com as dicas de looks masculinos para a praia. E também, claro, pensando no all white, aquele look todo branco, que é o tradicionalíssimo, que a grande maioria também curte. Aí segura aí que mais no decorrer do vídeo vou te mostrar mais opções. Mas agora começando pelo todo branco, a camisa em gola padre é uma opção para você ficar mais formal, caso você queira ficar mais afumado, alinhado. Se você botar ele até o final, forma um look mais interessante, mas se você soltar, fica mais despojado, assim como camisetas em gola verde. Gola canoa é outra super pedida e você pode estar combinando nos sapatos com espadrille, tênis, cano curto, ou até mesmo dog side, que se quiser ainda ficar mais alinhado e não tão despojado. E se brincar, meu amigo, até a Havaianas vai falar se for aquele look de praia pé na areia, porque aí não tem jeito, é melhor colocar uma sandália principalmente se for aquela festa assim mais privativa na praia. Agora se você curte festas ao ar livre, aí dá para se arrumar um pouco mais que comparado aos looks da praia, mas nem tanto, né, porque é o ar livre, lembra, vai estar calor. Então pegada tropical, pegada mais despojada, até a urbana vai rolar. Jeans com destroyed para quem quiser um look mais largadão, ou bermuda de sasa com camisa tropical para quem quiser uma coisa mais alinhada, mais antenada e moderna. Camisa com lixo, a nossa, vai super agora em alta, então pode apostar para ficar bem interessante, cores ou não, depende aí se você quer algo mais vibrante ou algo mais tradicional, conservador. E nas estampas de todo mundo pode usar um pouco, gordinho, magrinho, quem tem um pouco que acha que não está bacana, não esquenta com isso. O importante é se vestir como você acha, vai te valorizar e que você curte aquela estampa, pode vestir sem medo, tá? E o nosso solo tem que começar com o pé direito, lembra, para a gente realmente começar 2019 atrás de nossos objetivos, pensa nisso. Agora, se a festa é um lugar fechado, então você vai poder ter mais opções, porque, né, de repente tem ar-condicionado, você vai estar ali com comes e bebes, a vontade e mais estrutura. Um look que eu gosto muito é mexicano branco com cores vibrantes, então sai tudo branco para branco com amarelo, branco com tons de pastel, aí você pode brincar à vontade. Você pode sair também completamente do look tradicional e ir para um look mais tropical, para você também não ficar assim destituando, sabe? Eu acho legal essa vibe resort, oba-oba, verão, porque está mais a ver com essa estação que a gente está de calor e você também está associando o seu look a essa época do ano mais festiva. Outra opção bem legal para sair do todo branco é tons paixão do look todo, então aquele azul mais claro, o tom bege, o tom salmão mais claro, rosa, amarelo, assim, aqueles tons bem clarinhos, tipo, bem interessantes e você vai ficar, assim, diferente da galera. Lembrando que camisas, de modo geral, são os que bem-vindos, inclusive de manga curta, porque você pode abrir ou fechar, depende se estiver quente, se estiver calor, você pode estar abrindo os botões, se estiver frio, você pode estar fechando, então fica aí coringa, pode ter estampa ou não. E também as calças, sarja ou bermudas são mais adequadas para essa estação do ano, ou em linho, porque são mais leves e confortáveis, tá? Pensa nisso na hora de escolher seu look, pensa em confortável, estiloso, para você começar 2019, ó, com o pé direito e ser sucesso. Então, meus amigos, espero muito ter inspirado você a decidir qual look você vai postar para esse próximo ano, ou seja, essa grande virada, e seja realmente uma grande virada na sua vida, com muito sucesso. E eu estou aqui para te ajudar a encontrar o melhor visual, a aprimorar tua aparência, a aprimorar teu estilo, e juntos vamos ter um 2019 incrível. Então, já vai clicando no gostei, que é a sua forma de me agradecer por fazer esse vídeo aqui. 0800 para você, sempre te informando, te ajudando, e, claro, participa. Sua participação é mais que bem-vinda. Comenta, seja para falar alguma construtiva, alguma crítica, seja para falar o que você curtiu nesse vídeo, seja para falar aquele meu look todo trabalhado na produção para te agradar, estou aqui para te ajudar sempre. Obrigado por assistir, e eu te vejo no próximo vídeo. Agora não esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Fechado? Valeu!